Olá galera, eu estou contando os dias para a neve, mas também para estar com todos vocês de 22 a 29 de janeiro em Teens na França para a segunda edição do Brasil Challenge Week. Uma parceria da CBDN com o Clube Médio, o Brasil Challenge Week é uma semana totalmente dedicada aos brasileiros de todas as idades e níveis técnicos no esqui e no snowboard em uma das estações mais incríveis da Europa. Será uma semana de muitos exercícios, muitos treinos e competições, mas também de muita neve e muita diversão. Para quem não me conhece, eu sou a Mirella Arnold, instrutora de esqui com mais de 35 anos de experiência no esporte, tendo representado o Brasil em dois Jogos Olímpicos de Inverno, três Campeonatos Mundiais e inúmeras provas internacionais. Um super beijo e estou esperando todos vocês para a gente esquiar juntos lá em Teens.